Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês. O Homem-Bode Histórias Assombradas O moço que nos conta esse relato é de Avaré, interior de São Paulo, e tem 35 anos. Mas isso aconteceu quando ele tinha 19 anos, lá em 1998. Ele diz aqui que sempre se considerou uma pessoa noturna, sabe? Uma pessoa que gosta, assim, dos mistérios que a noite oferece. E por esse motivo, ele diz que sempre teve o hábito de caminhar durante a noite. Enquanto todo mundo tá dormindo, ele gosta de andar pela noite, pelas ruas vazias. Mas nesse dia, uma coisa diferente aconteceu. Uma coisa que fez com que ele repensasse e mudasse alguns hábitos. Bom, nessa noite, como era de costume, depois dele jantar, ele se sentou em frente ao computador pra jogar um pouco de RPG, assistir algum filme, ou finalizar alguma tarefa aí de escola. E depois de ter feito isso, ele se deitou na cama dele, com um pouco de tédio, assim, sabe? Ah, não tem nada o que fazer e tal. E algumas horas depois, ele acabou levantando. E era umas 13h35 da manhã. Se levantou e decidiu fazer uma caminhada. Como ele gostava de andar, né, durante a noite, a hora que não tinha ninguém na rua, ele foi fazer uma caminhada. Mas essa noite, ele disse que tava se sentindo meio estranho. Não tava normal. Parecia que alguma coisa ia acontecer. Ele se sentiu bastante intrigado. Alguns minutos depois, caminhando, passando por uma rua escura, ele reparou que do outro lado da rua, havia um terreno baldio. Um terreno também escuro, com um mato alto. E lá no fundo desse terreno, ele sentia que tinha alguém observando. Então, ele apertou os passos, e em momento algum, ele desviou os olhos daquele terreno. Ele conta que o corpo dele, tava arrepiado da cabeça aos pés. E diz que logo à frente, tinha um único poste, com uma luz iluminando bem fraca. Bom, quando ele tava quase chegando nessa luz, ele resolveu virar e olhar de novo, pra dentro do terreno. E assim que ele virou o rosto, ele avistou ali um homem, com mais ou menos uns 2 metros e meio de altura. Esse homem usava uma camisa xadrez, com botões fechados até o pescoço, e uma calça jeans clara, azul claro assim. Mas o que o aterrorizou mesmo, foi quando ele olhou pra face desse homem. Porque ele não tinha uma face humana. Era um homem, com uma cabeça de bode, no lugar da cabeça humana. Ele tinha a cabeça de bode. E naquele momento, ele se sentiu paralisado. Ele não conseguia mexer um músculo. Ele não conseguia dar comandos pra perna dele correr, nada. Por mais que ele tentasse, ele não conseguia se mexer. E aquele homem bode, vinha na direção dele. E quando aquele homem bode, chegou perto dele, ele disse que só sentiu que ele começou a amolecer. E ele já tava caindo com o joelho no chão, assim. Quando ele sentiu que aquele ser, pegou ele e carregou no colo. E começou a levar pra algum lugar. Ele disse que só pensava, em fingir que ele tava desmaiado. Pra aquela coisa, não fazer mal nenhum pra ele. Então, ele ficou largado lá, fingindo que tava desmaiado. No colo desse homem bode aí. Sem saber pra onde ele tava levando. Minutos depois, ele sentiu como se aquele homem, tivesse colocado ele numa cama. E percebeu que esse homem bode, aquele homem horrível, havia saído do ambiente. Ele saiu daquele lugar. Ele colocou o moço na cama e saiu dali. Só que de tanto medo, ele se negava a abrir os olhos. Ele não queria nem saber onde ele tava. Ou de abrir os olhos e ver, sei lá. Ele tava morrendo de medo. Ele disse que tremi igual vara verde, assim. E de tanto medo, pânico e tremendo, ele acabou fazendo xixi na calça. Ele urinou de tanto medo. Momentos depois, ele escutou a voz da mãe dele, ao fundo, conversando com o pai dele. E foi aí que ele criou coragem de abrir os olhos. E nesse momento, ele se viu deitado na própria cama. E aí que ele se tocou que aquilo, tipo, foi um sonho. Será? Porque ele disse que lá no fundo, ele acredita que tudo isso aconteceu de verdade. Ele nunca tinha tido um sonho tão realista. Ele só sabe que depois disso, ele jamais voltou a caminhar de madrugada. Agora, ele sempre espera o sol nascer, pra daí, então, ele caminhar. E ainda hoje, ele se pergunta, será que ele é a única pessoa a ter tido um sonho desse tipo? Um sonho, mas tão realista que parece verdade? É diferente dos outros sonhos. Ou será que tudo aquilo aconteceu de verdade? E aquele bicho realmente o trouxe de volta pra cama dele? Bom, ele acredita que nunca ele vai saber a resposta ao certo. Bom, ele contando assim, me vem a mente que ele pode ter saído do corpo dele, e ter vivido uma experiência no mundo astral. Ele saiu realmente andar pela rua, mas o corpo dele tava na cama. Só que ele, ele saiu, e aí que ele encontrou esse ser, que, né, assim, a gente pensando bem em carne e osso, não existe, mas no mundo astral vai saber. E esse bicho trouxe ele de volta pra cama, ou trouxe o, não sei se eu digo espírito, ou o que? alma, corpo etéreo, sei lá, trouxe de volta pra cama, e aí que ele acordou. Se o bicho era ruim, ou não, simplesmente alguma entidade, ou sei lá o que, que não é assim tão ruim, tava até cuidando dele, não sei. Eu acho que essa é uma explicação mais plausível do que realmente isso ter acontecido. Ele ter saído realmente de casa em carne e osso, ter encontrado um ser desse de carne e osso, que trouxe de volta, entrou pela janela do quarto, sei lá por onde que entrou, pela porta da sala, entendeu? Então eu acho que isso foi uma experiência no mundo astral. Ou seja, não é mentira, não foi só um sonho da sua mente indo, e sim o seu corpo astral viveu isso. Isso me lembrou que eu tinha sonhos, quando eu era mais jovem, mais nova, eu tinha alguns sonhos, e que era assim, eu andando no meio da rua mesmo. Eu saia andar pelas ruas da minha cidade, e era sempre escuro. Eu não entendia, eu pensava, por que que eu não sonho que eu tô andando de dia? Eu só sonho que eu tô andando de noite. Era, parecia que era tudo iluminado pela luz do luar, era uma luz azul, meio escura. E era, praticamente eu tava sozinha, e aí eu meio que me tocava, que era sonho, e saia andando, e falava, agora eu vou virar aqui a rua do cemitério, ah, agora eu vou virar aqui, vou entrar nessa rua, e ficava andando. Às vezes chegava a encontrar outras pessoas dentro de um carro, aí eu falava, acho que eu vou entrar nesse carro, sabe? Ah, é sonho mesmo, sei lá. E era muito realista. E só que eu nunca conseguia concluir, entrar num carro, e seguir uma viagem até a praia, por exemplo. Eu sempre acabava trocando de sonho, ou acordando antes. E aí, eu sempre falo que eu vejo isso, nos filmes, alguns filmes do James Wan, onde ele mostra, como no filme Insidious, o Sobrenatural, capítulo 1, 2, 3, o menino, ele sai do corpo dele, enquanto tá dormindo. E quando ele sai do corpo, vira essa luz azul, fica esse lugar escuro, ou então vermelho, não sei. Aí eu falei, nossa, parece com aqueles sonhos que eu tinha. E aí, eu vejo que esse cara, era mais ou menos assim também, e também saiu andando pela rua, escura. Então, eu acredito que é possível, assim, a gente... Algumas pessoas fazem isso voluntariamente, outras involuntariamente. Então, no caso, aconteceu de a gente sair do corpo, achar que tá sonhando, às vezes, mas na verdade, não. A gente realmente saiu do corpo e andou por aí. E nessas andadas, a gente pode encontrar coisas muito estranhas, né? São seres do mundo astral aí, outros espíritos, ou outras pessoas tendo a mesma experiência que a gente. Aí, acho que entra no campo de viagem astral. Ah, não sei. Isso já aconteceu com você? Manda o seu relato pra gente, ou deixa aqui nas opiniões, nos comentários, o que aconteceu. E deixa a sua opinião também, a respeito desse relato. E se você gostou desse relato, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, e compartilha esse vídeo com seus amigos. Beijo pra vocês, e até o próximo relato. Tchau!